Olá pessoal, hoje nós vamos continuar com os nossos vídeos relacionados com a ferramenta Blender. No vídeo passado, nós vimos como criar várias janelas aqui no Blender. Vimos também, pessoal, como configurar as preferências do usuário, em especial alterar o input, emulando aqui o NumPad. Só não se esqueçam de, após ativar o emulate NumPad, pessoal, quem não tem o teclado alfanumérico, clicar em Save User Settings. Se não, quando vocês ligarem, ou melhor, quando vocês abrirem novamente o Blender, o teclado não vai estar sendo emulado. Também vimos que, ao apertar a tecla 1, 2, 3, 4, nós podemos alterar o modo de visão do nosso 3D View. Uma outra coisa interessante, pessoal, que eu acabei não falando no vídeo passado, é que, além de utilizar as teclas de atalho, do 1 ao 0, eu posso utilizar também, pessoal, o menu. Então, se nós olharmos aqui, ó, em View, eu tenho aqui, ó, as opções que eu posso escolher como eu quero visualizar a minha cena no 3D View. Então, se eu clicar aqui, ó, Left, só que por uma benção da natureza, né, meu Blender deu problema. Então, vamos criar um novo arquivo para resolver esse problema aqui no Blender. Se não, eu vou ter que fechar e abrir novamente a ferramenta, pessoal. Então, peraí, vou dar um pause e vou abrir e fechar a ferramenta novamente. Então, pronto, abri a ferramenta novamente. Então, aqui, pessoal, no menu View, eu consigo escolher o modo de visualização da minha cena. Então, se eu clicar aqui em View e colocar em Left, ele vai virar a minha cena para o lado esquerdo. Se eu clicar em Right, vira o objeto para o lado direito, Back para a parte de trás do objeto, Front para a parte da frente do objeto. Eu também posso alterar aqui o jeito de visão, clicando em Câmera, que eu vou ver como o objeto está posicionado a partir da visão da câmera, do objeto câmera que está na cena. Então, tudo que nós vimos no vídeo passado, pessoal, com relação à visualização da cena, eu posso selecionar por aqui. Então, fica aí essa dica. E também, só que o mais interessante acaba sendo o botão Scroll do Mouse. Então, pessoal, agora nós vamos trabalhar um pouquinho mais com a nossa janela relacionada ao 3D View. Então, o que nós vimos rapidamente no vídeo passado? O cursor, que ao clicar com o botão esquerdo do mouse, em qualquer lugar da minha cena, aparece o que? Aparece essa marquinha que é o nosso cursor. Qual o objetivo do cursor, pessoal? O objetivo do cursor é indicar o lugar onde ele vai criar um novo objeto. ou posicionar também o objeto existente na cena. Como, por exemplo, se eu clicar aqui com o cursor, vamos supor, nesse ponto da minha cena, e segurar o Shift e o S, pessoal, olha lá o que vai acontecer. Aparece esse menu de opções, onde eu posso determinar alguns recursos. Como, por exemplo, eu posso determinar se eu quero que o meu objeto, que está selecionado, venha para a posição do cursor. Então, vamos de novo, com o Shift e S. Se eu clicar aqui, cadê? Selection to cursor. Então, ele vai pegar o objeto que está selecionado e vai posicionar em que lugar onde o seu cursor está. Então, se eu olhar aqui, vou clicar aqui em cima, de novo, Shift e S. Olha lá, Selection to cursor. Eu também tenho algumas outras opções, como, por exemplo, Selection to grid. Então, o que acontece? Ele vai posicionar o meu objeto, olha lá, próximo ao grid. Ele vai fixar ele em relação a essas marcas que vocês estão vendo aqui embaixo. Então, por exemplo, vamos de novo, Shift e S. Eu também posso fazer o que? Cursor to selected. Ele faz o que? Ele joga o cursor para o centro do objeto, pessoal. Para o ponto central do objeto. E tem várias outras opções, olha. Cursor to grid. Shift e S. Cadê? Cursor to center. Que é um dos mais interessantes. Que eu posso posicionar o cursor para o centro da minha malha, olha. Então, quando eu vou criar um outro objeto, o que acontece? Geralmente, nós acabamos criando esse objeto no centro. Então, é interessante voltar o cursor para o centro. Também nós vimos que, para selecionar um objeto, eu utilizo o que? O botão direito do meu mouse. Pronto, pessoal. Visto isso aí, o que nós vamos ver? Quando eu estou pensando no objeto, olha. Então, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou primeiro, Shift e S. Colocar o cursor no centro da minha cena. E agora, eu vou fazer o que? Shift e S novamente. E vou mandar o meu objeto selecionado ir para onde está o cursor. Com isso, eu fiz o que, pessoal? Joguei o objeto para o centro de novo da minha cena. E agora, eu vou mostrar para vocês os modos de visualização que eu possuo, ou melhor, os modos de edição do meu 3D View. Então, se eu olhar aqui, pessoal, aqui embaixo, eu possuo o Object Mode, Edit Mode, Sculpt Mode, Vertex Pint, Wicked Pint, Texture Pint. Cada elemento desse aqui, indica uma maneira de se trabalhar com os objetos do Blender, com a nossa cena no Blender. Então, quando eu escolho, aqui só para vocês terem uma ideia, o Object Mode, pessoal, o que acontece? É quando eu quero trabalhar com o meu objeto padrão. Que é eu trabalhar com ele como um todo. Então, selecionar o objeto, movimentar ele em outro lugar da cena. Quando eu entro no modo de edição, pessoal, eu posso trabalhar com o nível mais detalhado do objeto. Eu posso pegar e alterar as características físicas desse meu objeto. Por exemplo, deletando um ponto, adicionando novos pontos, ou incluindo novos elementos também no objeto. Trabalhando com os seus vértices e com as suas arestas de maneira pontual. Então, na maioria dos casos, nós vamos acabar trabalhando sempre de qual maneira? Sempre utilizando o Object Mode ou o Edit Mode. Porém, eu ainda tenho aqui essa questão do Sculpt Mode. Que é para trabalhar com a parte de escultura digital. Quando você quer criar modelos 3D de maneira detalhada. Tenho também a parte de textura. Então, essa questão do Texture Paint serve para quê? Para eu pintar, criar uma textura para o meu objeto. Pintar o meu objeto. E conforme for passando os elementos, pessoal. Ou melhor, conforme nós vamos conhecendo melhor a ferramenta. Nós vamos trabalhar com esses itens. Então, na maioria dos casos, quais itens nós acabamos utilizando mais? O Edit Mode e o Object Mode. Aí, pessoal. Tem um jeito fácil para modificar o modo de trabalho. Eu posso vir aqui, se eu quiser. E clicar. Vocês vão reparar que quando eu modifico o modo de trabalho. Todos os itens da minha tela acabam sendo alterados. Então, por exemplo. Vou voltar para o Object Mode. Olhem aqui do lado esquerdo. Que no meu menu existem vários elementos. Como por exemplo, Tools, Ferramentas. Que me permite rotacionar o objeto. Transladar ou alterar sua escala. Que é o seu tamanho. Um outro menuzinho. Que me permite criar outros objetos primitivos. Dentro da minha cena. E várias outras coisas. Como por exemplo, a questão da animação. Quando eu aperto. Ou melhor. Quando eu venho aqui e mudo para o Edit Mode. O que acontece? Todo o menu acaba sendo alterado. Aparecem coisas novas. Que eu posso estar utilizando. Como por exemplo, o mapeamento V. Do objeto. E também tem os outros. O modo escultura. Que aparece aqui. O pincel para eu poder pintar. O objeto. Textura. Então, aqui a questão da textura. No meu caso, eu vou deixar aqui no Object Mode. Aí pessoal. Um detalhe interessante. Quando eu aperto o Tab. Olha lá. O que que acontece? Vocês vão perceber que a maioria das coisas. Que você vai acabar. Trabalhando no Blender. É por meio de atalhos. Então, eu posso. Alterar o modo de trabalho. Trocando do Object Mode. Para o Edit Mode. Apertando o Tab. Pessoal. Olha lá. Ele já altera automaticamente. Para mim. Não preciso vir aqui. E clicar. Isso aí. Acaba sendo muito comum. Então, no meu caso. Ainda vou deixar como Object Mode. Por quê? Que nós vamos aprender aqui. A inserir objetos. Dentro da nossa cena. Como que eu posso inserir um objeto. Dentro da cena. Pessoal. Ou por meio do atalho Shift A. A de A, D, D. Então, quando eu coloco. Quando eu pressiono Shift mais o A. Ele vai abrir o menu. Pessoal. Onde eu posso escolher. Que tipo de objeto. Que eu quero inserir. Na minha cena. Então, é interessante que vocês. Utilizem. A maioria desses objetos. Para conhecer. Principalmente. A questão do Mesh. Pessoal. Então, olha lá. Esse Mesh aqui. O que ele faz? Ele agrupa. Vários tipos de objetos primitivos. Que vocês vão utilizar. Para criar. Os seus modelos. 3D. Então, por exemplo. Eu posso criar um cubo. Olha lá. Reparem. Que o cubo foi criado. Exatamente onde o cursor estava. Ó. Então, eu vou colocar o cursor aqui. Olha ali ó. Shift A. Vou adicionar. Uma esfera. O V Esphere. Por enquanto. Eu não vou mostrar ainda aqui. As questões das propriedades. Dos objetos que nós estamos inserindo. Pessoal. Vou apenas inserir alguns objetos. Para nós conhecermos. Como. Se faz isso. Tá. Então, aqui ó. Inserir. Uma esfera. Vocês me perdoem. Que o meu mouse. É uma maravilha. Então, quando eu aperto. O Screw. Que era para ele fazer o que? Rotacionar a cena. Às vezes ele. Acaba não rotacionando. Então, aqui ó. Além de utilizar a tecla. Shift A. Como atalho. Eu posso vir aqui ó. Pessoal. No meu menuzinho. Quando eu estou com o Object Mode. Selecionado. Aqui do lado. Do lado. Esquerdo. Eu tenho. A aba. Create. Que. Possibilita que eu insira. Todos aqueles elementos. Que tinham. No menu Shift A. Por meio dessa abinha. Create. Então, eu posso. Inserir os objetos aqui ó. Um cilindro. Um cone. Um toros. Que é essa forma. Que parece uma rosquinha aqui ó. Tá. Então. Posso trabalhar com vários objetos. Inclusive. Alguns outros objetos. Como por exemplo. Ponto de luz. Sol. Spot. Tá. É. Curvas. Alguns desses elementos. Pessoal. Nós vamos acabar. Trabalhando futuramente. Então. Nós já vimos. É. Como. Inserir. Estes objetos. Dentro da nossa cena. Tá. Para deletar o objeto. Pessoal. Eu posso fazer o que? Basta selecionar o objeto. Por exemplo. Vou selecionar essa esfera. E apertar o X. Ele já vai aparecer aqui ó. Para você fazer. É. Escolher. Se você quer realmente. Deletar esse objeto selecionado. Então aqui ó. Eu vou deletar. A maioria dos objetos. Primeiro eu vou selecionar o cone. X. Para finalizar o comando. Então. Lembre-se. Para selecionar o objeto. Trabalhar com os objetos em cena. É o botão direito. Quando eu aperto o X. E vai aparecer a mensagem ó. Para finalizar. Esse comando. Pessoal. É. Já o botão. Esquerdo. Tá. Então. Fica aí. Essa dica. Outra coisa interessante pessoal. Do Blender. É que ele também utiliza o conceito de camadas. Como camadas pessoal. Como por exemplo. Se vocês já trabalharam com o Adobe Photoshop. Ou o Gimp. Vocês podem colocar elementos em cada camada. Só para ter uma ideia. Cada camada é como se fosse uma folha de sulfite. Vamos pensar imaginando aqui no Blender. E uma fica sobreposta sobre a outra. Então eu posso criar várias camadas. E cada camada pode ter um elemento. Aqui no Blender. Eu posso fazer a mesma coisa. Se vocês olharem nesse menu aqui embaixo. Isso aqui são as camadas. Do Blender. Então por exemplo. Eu estou trabalhando em qual camada? Nessa camada aqui. Nesta Layer. Se eu clicar aqui pessoal. O que acontece? Todos os objetos da nossa cena sumiram. Por que? Os objetos que estavam aqui na nossa cena pessoal. Estão presentes em qual layer? Qual camada? Nesta primeira. Então se eu clicar na segunda. Eu posso vir aqui. E inserir um outro objeto. Como por exemplo. Vou primeiro segurar o Shift. E apertar o S. Para aqui. Mandar o cursor para o centro. Então Shift S. Cursor to Center. Olha lá. Foi aqui para o centro. E aqui eu vou criar o que pessoal? Vou criar uma UV Strip. Olha lá. Já veio aqui para o centro. Se eu clicar aqui na terceira Layer. Eu vou clicar aqui nesse cantinho. E vou adicionar o que? Um cilindro. Pronto. E para visualizar todos os elementos que estão nas layers. É fácil. Basta apenas eu segurar a tecla Shift. E ir selecionando as layers. Eu consigo ver todas. Como eu selecionei as três layers. Todos os objetos apareceram na cena. Um detalhe. Vocês não estão vendo a esfera. Por que? Porque o cubo acabou sobrepondo a esfera. Então olha lá. Se eu tirar a camada do cubo. Olha onde a esfera está. Está lá dentro. Então nós já aprendemos aqui pessoal. Mais um detalhe interessante. Que é o que? É a questão das layers. Então o Blender também trabalha com layers pessoal. Maravilha. Deixa eu selecionar apenas essa layer. Vou selecionar a minha UVSphere e vou deletá-la. Pronto. Então está aqui. Outra coisa interessante. Não sei se vocês repararam. Quando existe algum objeto dentro de alguma layer. Ele vai ficar uma bolinha aqui. Marcando que este objeto. Essa layer possui objeto. E a layer selecionada. Ela fica com a cor mais escura. Então pronto. Coloquei na primeira layer pessoal. Então pessoal. Vamos finalizar por aqui. Fica a dica para vocês. O que vocês podem fazer para treinar e testar algumas coisas. Insiram no seu 3D View outros objetos para vocês conhecerem. E detalhe. Como por exemplo. Deixa eu posicionar aqui com a visão melhor. Coloquem elementos. Vamos colocar aqui este toros. Coloquei o toros aqui. Se vocês olharem aqui. Do lado esquerdo. Vocês vão ver que vão aparecer. Um outro menu. Que descreve as propriedades de quem? Do toros. Então vocês podem acessar. Essa janelinha aqui. E alterar as características. Do objeto que você inseriu. Então. Tentem fazer isso pessoal. Naveguem aqui. Para conhecer um pouco mais. Dos objetos que você pode criar. Dentro do Blender. No caso. Se acontecer alguma coisa. E você se perder. É fácil. Só vira em File. Novo arquivo. E pronto. E começar do zero. Espero que vocês estejam gostando. Pessoal dos vídeos. Então pessoal. Quem gostou. Dê um like. Curta os nossos vídeos. E compartilhe. Até a próxima. Tchau. Tchau.